Fala viajantes, aqui é o Edu da Na Estrada, pra mostrar pra vocês definitivamente qual o melhor microfone pro seu setup. Se você já conhece o nosso canal, já é inscrito, não esquece de deixar seu dedo no like aqui, porque é muito importante pra gente. E já comenta aqui embaixo o joinha, porque você sabe que o vídeo vai ser legal. Se você chegou agora, não é inscrito no canal, nunca ouviu falar desse nome na estrada, assiste o vídeo até o final, dá um tempinho pra gente. Depois, se por acaso o vídeo for legal e você gostar, aí você considera deixar seu like e se inscrever no nosso canal, beleza? Bora pro vídeo? Bom, antes de eu mostrar pra vocês as duas opções que eu tenho aqui, o Lark Max, o DGI e o Miki, eu queria falar pra vocês que não conhecem a gente principalmente, que a gente é uma produtora audiovisual. A gente não só cria conteúdo, a gente trabalha com os equipamentos igual vocês, tá? Então, por isso que quando a gente traz aqui uma opinião, um equipamento ou outro equipamento, a gente tenta ser o mais sincero e mostrar pra vocês o que a gente usa. Pra começar de cara a falar, a Holly Lent manda os equipamentos delas pra gente, pra gente testar, mas não é por isso que a gente vai ser parcial e falar, ah não, o Holly Lent é bom em tudo, não. A gente vai falar o que é melhor em cada um, em cada aspecto, porque eu acho que os dois são ótimos microfones, são ótimos transmissores, mas a gente tem que pontuar o que a gente gosta mais em um e o que a gente gosta mais no outro, tá? Não é porque a gente ganhou da Holly Lent o microfone que a gente vai chegar e falar que é o melhor microfone do mundo, que todos os outros microfones são ruins. Eu tô deixando claro que a gente ganhou o microfone, mas que a gente vai falar exatamente aquilo que a gente achou usando por muito tempo esse microfone e sendo basicamente o nosso microfone principal, tanto ele quanto o DGI e Miki. Sabendo disso, vamos começar com a coisa mais importante. O preço. Normalmente o pessoal deixa o preço pro final, primeiro fala tudo aqui, depois deixa o preço pro final, porque as pessoas costumam esperar realmente pra ver o preço, qual compensa mais em valor, pra dar o veredito final. Mas aqui quem toma o veredito é quem assiste o vídeo. Então, de cara, já é importante falar. O DGI Miki, ele é um pouco mais caro do que o Holly Lent, mas não é muita coisa assim, é só um pouco mais caro, mas que vale a pena você levar em consideração. A marca DGI no Brasil, ela tem mais força que a marca Holly Lent, mas a marca da Holly Lent tá chegando com, assim, os dois pés no peito pra mostrar que dá pra fazer equipamento com um bom preço e com uma qualidade, assim, excepcional. Os equipamentos da Holly Lent são muito bons, então não é porque é mais barato que é inferior. Aqui é uma disputa boa pra gente. Eles brigando pra fazer o menor preço e a gente comprar o melhor produto com o menor custo. No AliExpress, você vai encontrar os dois microfones mais ou menos no mesmo preço, tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo os melhores links que a gente encontrou, os mais seguros, pra você comprar e garantir que vai chegar o produto certo pra você. Agora vamos pra segunda parte, design. Qual que é mais bonito, qual que é melhor, qual que é mais funcional, qual que vai ser a melhor opção pra você. Lembrando que a aparência é completamente relativa. A aparência, nesse caso aqui, eu acho que nem uma coisa que deve ser levada em consideração, porque a gente tá falando de microfone e não de uma peça de arte. Então, assim, se for levar em consideração qual é mais bonito, é gosto pessoal. Eu acho que o DGI é bem bonito, tem traços bem legais, parece uma fibra de carbono, assim, que eles colocam e tal, mas, particularmente, acho o da Holly Lent mais bonito. Gosto do minimalismo e ele é um pouco maior, parece um pouco mais profissional, mas se isso significa alguma coisa, não, absolutamente nada, tá? Então, ponto pra ninguém, nesse caso. São microfones relativamente parecidos. Agora, quando a gente abre aqui eles e mostra os transmissores, que são esses daqui, esses dois aqui, aí sim a gente pode começar a falar sobre design e sobre funcionalidade. Aí, ó, falando em funcionalidade, o DGI não quer ligar. Ele tem esse problema, cara, não sei se é esse especificamente, mas, às vezes, eu tiro ele da case e ele não identifica nada, aí tem que pôr na case rapidinho e tirar. De boa, mas estranho. Olhando os dois de frente, assim, você começa a perceber as diferenças. Design. Eu gosto mais da Holly Lent. Por quê? Porque tem botão. Eu sou velho, entendeu? Já tenho quase 30 anos. Então, eu gosto de botão. Eu acho que o botão facilita alguns processos pra mim. Eu não gosto muito de ter que ficar procurando tudo no touch. Então, isso é uma coisa pessoal. Não significa que ele vai ser melhor, mas eu acho que ter um botão de volume e um botão de menu físico ajuda você a ser mais rápido nos processos, tá? Então, assim, se fosse colocar em consideração o que eu acho melhor nesse caso, eu prefiro ter o botão do que não ter o botão. Então, acho que o botão ajuda pra caramba e eu pontuaria a Holly Lent por isso. Entretanto, todavia, a DGI tem um negócio muito legal também. Enquanto um tem o botão pra ganhar o ponto, o da DGI, ele troca essa parte de trás, que costuma ficar em cima da câmera, pra quando você vai usar no celular. Nossa, isso aqui é um ponto muito grande pra DGI. Porque você pode colocar a entrada, por exemplo, tipo seu lightning e colocar ele no celular e você consegue, enquanto você tá vendo, você monitora. No microfone da Holly Lent, você também consegue fazer isso, só que é com cabo. Então, fica aquele cabo bangolando, assim, é muito chato. E você não consegue ver direito, tem que ficar pegando na mão. Eu acho que isso aqui é uma coisa que a Holly Lent poderia implementar nos próximos microfones dela, que é muito legal e aprendendo, né? Aprendendo com a rivalidade. Acho que o DGI poderia ter um botão, seria muito mais útil. Eu acho que o botão facilita muito os processos, é muito importante ter. E eu acho que a Holly Lent também poderia ter esse negócio aqui da entrada de cabo, tá? Então, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Se você não vai usar em celular, irrelevante. Eu acho que isso é um ponto que a gente coloca aqui, porque a DGI, ela tem um aparelho só que faz tudo. Então, ele é pra celular, ele é pra câmera, ele é pra tudo. A Holly Lent, ela também deixou as pessoas utilizarem ele pra celular, mas ela tem produtos voltados pra linha. Ela tem outros microfones, como ela tem o Lark C1, que é só pra celular. Ela tem o Lark M1. Ela tem outros microfones que são pra outras linhas, enquanto a DGI não. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração, tá? Como a gente tem a questão de design aqui, eu acho que o que dá pra levar em consideração é que eu acho que o da Holly Lent, ele pode ser um pouco mais seguro em determinadas situações. Por quê? O da DGI, a cápsula de microfone, fica exposta. Enquanto o da Holly Lent, tem uma capa que protege a cápsula de microfone, que é a parte mais sensível. Então, assim, como a gente tá levando em consideração o uso profissional, eu acho que o botão é ponto pra Holly Lent. Não dá pra pontuar a DGI nesse caso. Se a gente for levar pra um âmbito onde todo mundo que vai comprar vai usar, celular e tudo mais, aí seria empatado, porque essa opção do Lightning e do USB-C é muito boa mesmo. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração isso nos dois microfones. Agora, vamos pra parte de microfone. Quando pega os dois na mão, que é aí que é o problema, porque eles são quase que idênticos, mano. Eles são muito parecidos. Eles têm até o mesmo imã que coloca na camisa por dentro. Então, assim, muito parecido. Uma coisa que eu percebi aqui nesses microfones é que, às vezes, quando você fecha, deixa um tempo desligado e abre de novo, quando você tira o da Holly Lent da case, ele identifica que tem dois microfones que estão desativados. Porque eu não tirei da case. Eu preciso tirar ele da case, esperar alguns segundos, ele vai entender. Aí, ele pareou. Agora sim, ele já entendeu que tem um microfone. Então, ele sabe que tem um microfone só. Um microfone rolando aqui. Não dois. Um. Olha o que acontece com a DGI. Eu tiro ele daqui, automaticamente os dois microfones já estão sendo reconhecidos. Aí, eu tiro o da direita e o outro continua pegando. Isso que eu achei bizarro. Os dois estão pegando. Só que eu quero que só um pegue. Eu não quero os dois. Aí, eu tenho que tirar e colocar na case e ele continua pegando os dois microfones. E aí, é ruim, né? Eu quero usar um só. Não é, pôs? Eu tenho que vir aqui, desligar. Aí, sim, ele para de contar. Chato pra caramba isso aqui, meu. Tinha que ser automático. Eu não sei se todo mundo é assim. Aí, já reconheceu. Só de pôr na case de novo. Meu Deus do céu, hein, DGI. Aí, não dá pra te defender. No vídeo, já deu dois problemas já. Quando ligou, não ligou. E agora, colocou aqui. E ele é mais caro, entendeu? Bom, vamos lá. Eu acho que esses bugs aqui pode ser do aparelho que eu tô usando. Nem todo mundo pode sentir isso, tá? Tô falando aqui pela experiência que eu estou tendo com esse aparelho. Pode ser que não seja igual pra todo mundo. Mas, no modo geral, essa usabilidade, assim, eu achei que o da Hollyland ele é um pouco melhor na usabilidade, tá? E questão de design e usabilidade, eu acho que a Hollyland ganharia um ponto nessa disputa se fosse uma disputa de ponto. Mas não é disputa de ponto que isso aqui não é olimpíada. Agora, depois de papo, 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 vamos pro que vocês querem ver. Os testes. A qualidade, pessoal. Vocês me falam o que vocês acharam melhor, tá? E aí vocês têm que assistir o vídeo e entender qual que é melhor, qual tem a melhor qualidade pro seu uso. Não adianta você... A gente fala, ah, o melhor é o DJI. O melhor é esse. Ouve e aí você dá o seu ponto baseado no que você ouviu, beleza? Agora vocês estão me ouvindo utilizando o microfone da Hollyland na mão, tá? É um dos formatos possíveis de se gravar com ele. Eu tô utilizando ele na mão pra mostrar pra vocês as diferenças dele e do microfone da DJI. Pra ser sincero, pessoal, a qualidade de áudio dos dois é bem parecida. Dá pra perceber que o microfone da DJI ele tem uma amplitude um pouquinho maior quando a gente tá falando de grave e agudo, tá? Mas não é alguma coisa que mude muito assim, não, tá? A qualidade dos dois é bem parecida. E agora eu vou colocar ele na minha camiseta com imã pra mostrar pra vocês a outra funcionalidade que ele tem aqui, tá bom? Vamos lá. Coloquei basicamente na mesma distância pra fazer o teste e mostrar pra vocês se é diferente ou não é. E agora eu vou começar a me mexer pra ver se ele vai raspar ou não, igual da DJI. Não, principalmente quando eu faço assim, ó. Pega um pouco. Mas quando eu me mexo normal quase não aparece. Mas aí a gente segue pelo mesmo caminho, tá? Os microfones ainda resolvem muito bem nesses casos. Só que a Rollyland tem um ponto a mais. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Esse é o microfone da Rollyland sem o cancelamento de ruído ativo. Eu vou deixar o ambiente pra vocês ouvirem um pouco. Agora eu vou ativar o cancelamento de ruído. A gente tá no mesmo ambiente, na mesma situação e todo o ambiente de ruído da sala desapareceu como um passe de mágica. Eu vou ativar de novo. Eu vou desativar de novo pra vocês ouvirem. E agora eu vou apertar um botão pra cancelar o ruído e vocês vão ver o que acontece. Você conseguiria fazer isso numa pós-produção? Talvez. Eu acho que igualzinho não ficaria e seria muito mais trabalhoso. E com apenas um botão você consegue transformar aquela qualidade de áudio com ruído, com ambientação em um áudio basicamente gravado em estúdio. E eu tô falando bem de pertinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona o da DJI. Ó galera, pra conseguir mais ou menos o mesmo volume da Rolly Land eu tive que aumentar o ganho da nossa mesa de som aqui da Sony porque não tava vindo, tava vindo um volume mais baixo. Eu de fato galera, não sei se eu tô tendo uma experiência mais baixa por conta do equipamento que eu peguei, mas eu acho que não. Porque o pessoal que loca os equipamentos da First Can tem um cuidado excepcional com os equipamentos, os equipamentos estão todos novinhos, não tem batida, não tem arranhão. Eu acho que realmente ele parece um pouco mais baixo e a gente tem que aumentar um pouquinho o ganho, mas não perde tanta qualidade. Quando eu coloco ele pra dentro da camiseta a gente vai fazer um teste pra ver como que fica a qualidade. Agora eu tô utilizando ele por dentro da camiseta e você percebe que fica um pouco fechado o áudio, não é igual antes, não é aquela coisa limpa, mas você continua conseguindo me ouvir. Eu vou me mexer um pouco pra mostrar pra vocês. Ó, ele também pega um pouco da movimentação do corpo, não tem como. A posição que ele fica é bem, uma posição que não é muito boa pra pegar áudio, mas dá pra você utilizar e resolver a maioria das suas produções, tá? Só que tem aquela coisa que a Rollyland vai ter que esse aqui não tem, que é o cancelamento de ruído. Repara numa coisa. Enquanto a gente tá gravando aqui eu consigo mostrar pra vocês o ambiente, ó, repara. Com o Rollyland eu consigo cancelar esse ruído e ter basicamente um som de estúdio e ficar um pouco mais fácil de controlar. Claro que o áudio da DJI também é coisa linda, tá? É límpido, é bonito. Ambos os microfones têm uma qualidade assim muito, muito boa. Não dá pra falar que o microfone da DJI é ruim. Os dois microfones são ótimos microfones. Mas vamos fazer outros testes agora e mostrar pra vocês. Agora a gente vai fazer o teste com o DJI com o barulho na mão pra ver se os ruídos pegam nele quando a gente encosta e mexe nele, tá bom? Vamos lá. É, não tem nenhuma área que você passa a unha ou a mão que não acaba passando pro som final, tá? Então todos os ambientes, os lugares que você encosta ele realmente faz barulho. Agora a gente vai fazer os testes de ruído no microfone da RoleLent. Olha, no modo geral é bem parecido, tá? Mas esse aqui como ele tem a cápsula protegida você não consegue estourar muito o microfone passando o dedo em cima dele porque você não encosta direto na cápsula do microfone, ó. Você encosta só numa capinha. Então se raspar assim, ó. Agora o microfone da DJI é um pouco diferente. Tá, o microfone da DJI agora eu vou passar a mão em cima da cápsula pra vocês verem como estoura, ó. Tá vendo? Ele pega... É muito mais sensível porque tá direto aqui, ó. Entendeu? Voltando pro estúdio pra mostrar pra vocês alguns detalhes finais sobre o produto sobre qual seria a melhor escolha pra você e também mostrar os últimos pontos que são importantes. Bom, os dois microfones tem a bateria da case que carrega tanto o RX que é o receptor quanto o RTX. Então isso é muito bom porque você consegue deixar ele carregando. Usou, coloca pra carregar. Então isso é ponto pros dois, tá? A quantidade de carga que eles carregam a quantidade de mAh que tem nessa bateria, galera com o tempo isso vai se desgastando. E eu não acho que seja a coisa mais importante pra levar em consideração os dois microfones, tá? O microfone da Holy Land a case é maior então ela consegue emocionar um pouco mais de energia do que o da DJI, tá? Mas isso significa que vai ser uma autonomia muito maior? Claramente não. Porque, por exemplo a cápsula de microfone do DJI tem 320 mAh enquanto a cápsula do Holy Land tem 300 mAh só que a cápsula da DJI aguenta 5 horas e meia enquanto a da Holy Land vai 7 horas e meia significa que saber a quantidade de mAh é suficiente pro microfone? Não. Qual microfone dura mais? Essa é a que vocês estão perguntando é isso que vocês querem saber e o microfone que dura mais é o microfone da Holy Land ele vai aguentar mais tempo utilizando ele do que o microfone da DJI isso é fato não tem como negar ele é melhor otimizado pra isso significa que a qualidade do Holy Land vai ser melhor que ele? Não. Qualidade também é uma coisa muito variável eu acho o som da DJI muito gostoso de ouvir muito limpo mas em contraponto com o Holy Land eu acho que também quando você ativa o cancelamento de ruído você tá no estúdio sem perder qualidade é impressionante o que esses dois microfones conseguem fazer mas em questão de tecnologia não tem como a gente negar Holy Land é muito superior agora o microfone da DJI é ruim por causa disso? Óbvio que não ele é muito bom tem uma qualidade de som muito boa a construção dele também é boa mas eu já vi gente falando que o acabamento da DJI era melhor discordo completamente acho que o acabamento dos dois são bem parecidos mas o acabamento da Holy Land ele não parece inferior pelo contrário na minha concepção a cápsula dele tem um acabamento superior enquanto a DJI também não passa como uma coisa super elegante os dois são assim bons no jeito que eles têm que ser uma qualidade média tanto que eles não custam 10 mil reais senão a gente poderia reclamar se for falar de qualidade os dois gravam em 48 kHz e fazem áudios de 24 bits então os dois têm uma qualidade parecida não dá pra negar que a Holy Land se inspirou pegou o DJI e transformou em um negócio muito bom com preço mais barato então tem que levar em consideração isso tá gente? e se eu fosse falar pra vocês ah qual que é melhor qual você compraria qual é melhor eu não sei agora qual que eu compraria levando em consideração o custo benefício e as qualidades eu compraria o microfone da Holy Land se eu fosse escolher entre os dois microfones por quê? porque é mais barato e entrega coisas que o DJI não tem pode ser que amanhã a DJI faça um microfone que entregue mais coisas se tem um custo parecido e ganhe claro que pode e é isso que a gente quer que a DJI ainda faça um microfone melhor e mais barato que a Holy Land pra Holy Land vir com outro fazer um melhor e mais barato e a gente assim cria competitividade entre as marcas e quem ganha no final disso somos nós então eu acho que a avaliação tem que ser feita por vocês comenta aqui embaixo qual você acha que vale mais a pena o microfone da Holy Land ou o microfone da DJI agora na minha humilde opinião eu escolheria o Holy Land por questão de custo-benefício e por questão de ter o cancelamento de ruído significa que o DJI é ruim? não a gente quer competição a gente quer melhorar e quer trazer pra vocês conteúdos e produtos novos tá? então agora é a sua hora comenta aqui embaixo qual você acha que é melhor qual vale mais a pena qual tem a melhor relação custo-benefício na sua opinião eu quero ver a opinião de vocês pra também saber e entender da opinião de vocês que é muito importante pra gente tá bom? não esquece de se inscrever no nosso canal e o mais importante a gente se vê na estrada valeu viajantes até a próxima tchau tchau